E na aula de hoje nós vamos aprender uma nova forma, muito simples, muito básica de fazer um arranjo básico no teclado, porém com algo a mais, tá pessoal? Então vale muito a pena acompanhar essa aula, fica muito bonito esse arpejo e se você quer aprender, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical pra você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula pra vocês. E hoje eu trago uma aula bem legal, bem show, tá? Indicada aí pra minha colega e aluna, Sônia Flor. Ela me indicou um vídeo do professor Milo Andreu, né? Que ele fez uma aula sobre arranjos, né? Sobre arpejo, né? E eu resolvi replicar do meu jeito de ensinar. Cada professor tem um segmento. Porém, vamos aplicar aqui a ideia desse arpejo que eu vou ensinar pra vocês, tá? Já vai entrando deixando o seu joinha, o seu like. Também não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Lembro de vocês, links para o meu curso completo e também links do nosso canal do Telegram aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você procura ritmo pra teclado e também playback smiths, eu estou vendendo por um preço bem barato, bem promocional. Só me chamar no zap se você quiser saber mais como é que funciona. Fechou? Bom, a ideia, né? A gente é colocar um piano, tá? Você pode colocar um som aqui. Eu botei um som de piano com brilho, bright piano. Tô usando o pedal de pressão pra o som prolongar. Você também pode colocar um som de piano com strings. Fica aquele fundo de strings, né? Piano com strings. Fica muito bonito, tá? Nós vamos aplicar esse apejo nesse campo do teclado ou piano digital. E aqui também dá. A sequência que nós vamos fazer vai ser a sequência de Dó de Lá menor de Fá e de Sol. Vai ficar muito bonito e é uma pequena diferença, né? um pequeno toque que vai dar toda a diferença que vai deixar muito bonito, tá? Eu vou até ensinar um pouco diferente do Milo, né? De um jeito mais diferente do que ele ensinou, né? Que eu achei que ficou mais mais legal, né? Cada um tem um jeito, né? Mas enfim eu vou voltar pra aquele som de piano com brilho que eu acho bem bonito esse som bem limpo, né? Claro, porque eu tô usando aqui o meu DGX670 da Yamaha você coloca o seu som aí que você tem no seu teclado no seu piano digital e o importante é você fazer beleza? Bom, vamos lá então vamos primeiro empregar e entender a tua mão esquerda tá? Ela vai fazer um intervalo de quinta né? O que que seria isso? seria do Dó até a quinta nota depois do Dó 1, 2, 3, 4, 5 Dó e Sol tá? Só que no arranjo no arpejo você vai tocar primeiro o Dó e depois o Sol beleza? A mesma coisa vai se empregar aqui no Lá menor tá? você vai tocar primeiro o Lá e depois o Mi então seria Lá 1, 2, 3, 4, 5 intervalo de quinta Lá e Mi fechou? ó primeiro o Lá depois o Mi também funciona a ideia pro Fá primeiro o Fá depois o Dó intervalo de quinta Fá 1, 2, 3, 4, 5 Dó Fá e Dó e pra finalizar a mão esquerda Sol também contando o intervalo de quinta Sol e Ré Sol e Ré Sol 1, 2, 3, 4, 5 Ré então vai tocar primeiro o Sol e depois o Ré fechou? então a tua mão esquerda ela vai trabalhar assim Dó Sol Lá Mi Fá Dó Sol Ré Dó Sol Lá Mi Fá Dó Sol Ré fechou? Essa é a mão esquerda tem dúvida aula gratuita no Youtube volte o vídeo coloque mais devagar volte o vídeo é grátis não tem custo então só botar o vídeo pra realmente você aprender claro você tem que se dedicar tem que ir ó vamos a obra né a mão direita vai fazer a seguinte ideia tá você vai trabalhar imaginando a seguinte situação vai fazer o acorde de Dó na primeira inversão assim Dó Mi Sol a mesma coisa se emprega no Lá menor Lá menor básico Lá Dó Mi o Fá também básico Fá Lá Dó e o Sol básico Sol Si Ré até aí não tem nenhuma novidade né todo mundo sabe que o Dó é assim que o Lá menor é assim que o Fá é assim e que o Sol é assim porque a diferença desse arpejo né é que nesse momento na montagem do Dó e os demais acordes Lá menor Fá e Sol você vai perceber aqui ó que vai ficar esse dedo aqui solto sempre solto quando você monta ó claro que quando você faz o acorde com o polegar médio e quinto vai sobrar o teu dedo indicador aqui ó e o dedo indicador aqui ele praticamente ele pede me toca aqui por favor nessa nota Ré ó ó ó ele quer parece que quer tocar entendeu então qual é a ideia é você também tocar essa nota junto mas você vai tocar uma por uma por exemplo ó vai ficar assim a montagem deixa eu tirar esse dedo aqui ó olha só ó fica assim ó tá o Lá menor ó o dedinho aqui ó pegou bem o Fá ó o dedinho aqui pedindo pra tocar no Sol ó e o Sol o dedinho pra pegar no Lá aqui ó então sempre que tiver sobrando esse dedo aqui é onde você vai tocar ó ó tá então vamos lá eu vou aproximar bem a câmera, tá veja bem esse foi o Lá menor Fá e o Sol Beleza vamos agora executar na minha opinião fica bonito no final quando você toca todas essas notas juntas por exemplo você faz o comando perceba que você vai você vai estar com a montagem pronta o que que você vai fazer depois que você faz esse essa subida e essa descida você toca todas as notas juntas então assim Lá menor Fá Sol Beleza então você faz isso começa com a ideia do Dó quinta né olha só então vamos lá qual é a ideia é ir agora uma atrás da outra começando com a mão esquerda e com a mão direita e sempre usando o pedal de pressão se você tiver porque o Sol ele vai prolongar então a ideia é ficar isso aqui aqui fica preso eu tirei a mão só a mão direita faz pode subir o teclado olha que lindo pode descer embaixo também fica muito bonito tá bom e é um arpejo muito muito bonito eu vou fazer agora bem devagar tá para que todos e todas consigam tocar beleza se você que está assistindo ainda não deu seu joinha merece o like ou não merece se você ainda não deu fortalece lá com seu joinha tá é um segundinho não custa nada dá o teu joia para me ajudar valeu vamos lá então bem devagar agora simbora vamos lá Bem devagar mesmo, hein? Aos poucos você vai aumentando a velocidade Mais rápido E você pode mesclar vários tipos de sons Se você está a colocar violão, strings Fica a seu critério, piano elétrico E assim por diante Faz do seu jeito, o som que você achar legal O importante é você fazer nessa ideia Tá bom, pessoal? Se você gostou desse arpejo diferenciado Deixa o seu joinha Se inscreve aqui embaixo no meu canal para mais aulas Lembro vocês que a sua inscrição é primordial Você que ainda não é inscrito Ainda não é inscrita Eu coloco aulas segundas, quartas e sextas Sempre, sempre, 8 horas da noite Então, a sua inscrição é importante Porque você daí sempre vai estar sendo avisado A avisada das minhas aulas Fechou? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu comentário me dizendo Como foi a sua experiência com essa aula Bem interessante Fico hoje por aqui Grande abraço do professor Evandro Nunes E nos vemos nas nossas próximas aulas e dicas Tchau, pessoal Tchau, pessoal!